Boa noite pessoas fedorentas, hoje vamos dar uma olhada nos personagens de Jojo, só que com o gênero invertido, ótima ideia né, acho que alguém comentou essa ideia de vídeo, mas vou fingir que fui eu quem pensei nela, parabéns pra mim, então vamos lá, já vamos começar com o maravilhoso Joseph, nada mal hein, o corpo tá perfeito, do jeito que eu gosto, é claro que não é melhor que o tequila Joseph, mas não deixa de estar gostoso também, porém a cara dele tá parecendo um rato pra mim, sei lá porquê, mas tá ótimo, temos Narantia e Fugo, vou falar pra vocês que esses dois estão parecendo aquelas vagabundas que só saem com caras que são ricos, não tenho nada contra esse tipo de mulher, mas também não quero nem chegar perto, temos umas das melhores lutas agora, eu queria ver isso animado, ia ser teta balançando pra todo lado, ia ser o paraíso, agora temos mais vilões versão mulher, e pra variar, eles estão mais gostoso do que eles já eram, agora os protagonistas não vão comer os vilões na porrada, vão ter que comer na cama mesmo, temos o Kakewin também, e pelo visto a fruta preferida dele não é mais cereja, e sim melancia, melancia em dobro ainda por cima, e esse gétil, tá uma gracinha hein, o problema é que ele ia ser igual aquelas mulheres zangadas que ficam gritando e falando merda por aí, mas eu comia mesmo assim, puta que pariu, o Jouski continua com a mesma merda de cabelo pra variar, o Jairo tá aqui pra mostrar porque ele é o melhor Joubro ou, gostosa do caralho, temos aqui os protagonistas, um mais gostoso do que o outro, espera um segundo, porque que o Jôni tem os menores peitos, isso tá errado, olha isso, ele tá reto igual uma tábua, o melhor personagem merecia mais respeito, ah vai se fuder, o vídeo vai acabar por aqui, já tô puto pra caralho, brincadeira vai, vamos ver mais um personagem, eu não acredito nisso, vai tomar no seu cu.